Tinha saído e agora não tá chegando em casa. Quero ver a reação. Chegou o aniversariante. Nossa! Vamos cantar parabéns, Caoli? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Como é que é? Viva o Pá! Viva o Pá! Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É o do papai. Êêh! Eeeêêê! Cadê o meu presente, Asma Júnior? Eeeeeeh! Obrigado! Dá o beijinho! Cadê o beijo? Ai, tiver o sino! Agora fica a слушante. Volta a ungüe! Qual que é a primeira? E este? O que será? O que é? Nossa, aqui? Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Olha! Pera aí! Ficou bonito? Ficou? Deixa eu... Pera aí, pera aí! Nossa, que chique! Não vou nem tirar mais, ó! Amanhã, abre amanhã! Tchau! Isso, Tchau! Eu tô... Uau! Até a pessoa... Tchau, Tchau! Até a vocês tiverem o meu pai! Sem o meu pai! Alegre tudo lá! Alegre tudo lá! Opa Nossa, aqui as vajunhas Tá caos O que é isso aí? É do papai, põe no computador Isso é da Lagos Você postou os cartão, os dinheiro Ou moeda Nossa, aqui as vajunhas E coelhinho da Páscoa! Bonito? Então vamos pô! Vira o chapéu! Vamos colocar! Vamos colocar depois Vê a minha média aí pra ver se vai ficar Não serve, serve Aí ó Só coisa chique Só coisa chique Só coisa chique no último Tô feliz! Nota mil! Tchau! 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 E aí primeira-dama E aí? Fez um excelente caridade, excelente trabalho Nechutzma Junior? Tchau! De que o primeiro pedaço? Do Chocolate! É do chocolate? Ah, então tá bom! Onde eu põe aqui, Kaori? Tá fazendo bolo, ó. Mas agora eu vou ver o bolo. Você vai tirar o bolo. Você vai tirar? Não posso? Corta o bolo. Nossa, isso é coisa de menino, Katika. É, né? Agora a nova técnica, de apagar, é assim, ó. É? Aí pega as coisas. Ara! Ara! Ha, 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 ha! De quem será o primeiro pedaço? De quem será? De quem será? E aí pra mim tirar uma foto, não sei. De quem? Onde está? Onde está? Coz pra mim? Vem cá, Acas. Vem cá. Não, não. Tô te o que bolo, né? Arigatou. Aí tá bom. Vamos lá.